Como estava previsto hoje, dia 13, 100% do efetivo dos agentes penitenciários estão por lá de fora e aderiram à greve. E o Antônio vai falar conosco a respeito dessa situação. Depois do despacho do desembargador mantendo a greve ilegal dos servidores, não usando a mesma força que usou contra a categoria, contra o governo do estado de Rondônia, que descumpriu o acordo judicial. Então o governo não respeita a categoria, vem desrespeitando toda a categoria de agentes penitenciários e já estamos aí há seis anos sem reajuste salarial e estamos brigando nada mais nada menos que o realinhamento, que é as gratificações para que se implante no salário base dos servidores, para ter as garantias dos seus direitos para a aposentadoria. Caso venha a ficar enfermo, os agentes penitenciários não tenham o seu salário cortado, 45% do seu salário. Então hoje deixou apenas os diretores na unidade, então a PM adentrou a unidade para fazer as visitas íntimas dos apenados e terão que assumir noturno também a penitenciária. Então, ou seja, Rolim de Moura hoje fica com menos efetivo da PM em todas as ruas da cidade de Rolim de Moura. Tendo em consideração que no dia a dia são média de oito plantonistas, mais seis ou sete servidores do grupo GAP, intervenções rápidas. Então, ou seja, entrou apenas quatro PMs até o momento, é muito pouco para se manter realmente a segurança da unidade prisional. Se assume o risco, se der algo de errado ali, fica de responsabilidade da PM, até porque a PM está sob intervenção todos os presídios aí do estado de Rondônia. Então a PM adentrou, é de responsabilidade agora da polícia militar, juntamente com o diretor da unidade. Os apenados podem realmente dar início a uma rebelião, tanto aqui, mas para ajudar outras cidades que também estão no movimento, porque hoje o apenado, querendo ou não, as facções são fortes dentro do sistema prisional, tanto o Comando Vermelho quanto o PCC. Então eles são mais unidos, a criminalidade é mais unida para brigar em prol da luta deles e não deixar isso acontecer. Então, assim, quando se trata da visita, eles realmente se rebelam. Então, assim, a visita até o momento não se iniciou, não foi suspensa, mas a PM terá que dar a visita aí aos apenados para evitar aí um caos maior no sistema prisional de Rolim de Moura. Viemos falar com o Tenente Rodrigo para ver como que vai ficar a situação aqui na cidade de Rolim de Moura. A população da nossa região, não só de Rolim de Moura, mas de toda a nossa região, da Zona da Mata, pode ficar despreocupada, não haverá redução da quantidade de policiais militares que atuam regularmente nas ruas, não haverá, repito que não haverá redução do volume de policiais que trabalham nas ruas. O que acontecerá é que nós mudaremos a rotina dos policiais militares, de modo que nós consigamos atender a demanda dos estabelecimentos prisionais. Ainda, a citar aqui, por exemplo, a região de Nova Brasilândia, a região de Alta Floresta, Santa Luzia, esses policiais que não estão participando da intervenção diretamente, vão produzir um maior volume de abordagem, fazendo bloqueios de via e outras coisas mais. E também todos aqueles que estão no bastidor, trabalhando administrativamente, vão também reforçar as escalas operacionais.